Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Continua fechado em Três Lagoas e tem previsão de chuva a qualquer momento, viu? A mínima hoje aqui foi de 23 graus e a máxima será de 34 graus. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo. Neste exato momento aqui em Três Lagoas faz 32 graus e como vocês podem perceber aí, ó, céu entre nuvens, né? De manhã, o período da manhã, tava bem nublado. Esse céu está agora aqui em Três Lagoas. Tem um sol também que resolveu dar as caras por aqui. E olha, tem previsão de chuva no período da tarde e também da noite, viu? Então terça-feira, clima bem abafado por aqui e muita chuva que pode chegar a qualquer momento. À noite, a gente já sabe, né? É o período mais chuvoso e não só aqui em Três Lagoas, mas em toda a região da Costa Leste. Vamos saber então como que ficam as temperaturas para amanhã, terça-feira, quarta-feira, né, gente? Olha eu aí, quarta-feira. Três Lagoas, então, será a maior parte do tempo nublado, né? E será de 34 graus de máxima. Brasilândia, bem parecido por aqui. Um pouco mais fresquinho, 33 graus. Água clara tem previsão de chuva na maior parte do dia e a máxima será de 35 graus. Vamos saber em aparecida do tabuado? Olha só, chuva também na maior parte do dia, 33 graus de máxima. Paranaíba também tem chuva 34, inocência 34 graus. Pois é, gente, hoje o dia começou aqui bem abafado, né, nublado aqui em Três Lagoas. E aí agora o sol resolveu aparecer. Mas à tarde tem previsão de chuva e à noite também, viu? Israel é com você.